Música Fala galera, firmeza, Chapax que traz mais vídeo Bom galera, como prometido né mano, o vídeo anterior que a gente fez mostrando o nosso apartamento de luxo Deu muito bom, então eu resolvi trazer pra vocês a continuação da DLC do Cassino, beleza galera? Essa daqui galera, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui? Bom galera, vocês sabem que eu tô com o carro de luxo ali atrás né, que custou 2 milhões e alguns quebrado Porém, eu não vou mostrar ele ainda completamente pra vocês Eu vou tá mostrando pra vocês agora dentro do Cassino como funciona todos os esquemas de você jogar Onde você compra a ficha, o que você faz e não faz, beleza? Temos também algumas missões pra fazer, que eu não vou fazer nesse vídeo as missões As missões, vou ver se eu reúno uma galerinha ali, acho que é 4 pessoas se não me engano, 5 pessoas, não lembro Pra poder tá fazendo essa missão aí, beleza mano? Eu acho que são 4 ou 5 missões também mano, o Alice tinha me falado lá se era 4 ou 5, agora eu não vou lembrar exatamente Porém, eu vou ver se eu for reúno uma galerinha pra fazer essas missões comigo Aí eu consigo fazer um episódio separado, beleza? E galera, depois de a gente mostrar pra vocês aqui o Cassino, né? O próximo vídeo já vai ser mostrando eu tunando esse carro aqui e fazendo teste com ele E tunando os outros carros que saiu e fazendo teste com eles também, beleza? Então vocês podem ficar tranquilos que vai ter, durante os vídeos aí, vai ter bastante vídeo secundário É, durante os vídeos né? Durante os dias vai ter bastante vídeo secundário aqui no canal, beleza? Mostrando esse carro aqui, mostrando os outros 5 carros e também mostrando os próximos carros que vai vir por conta dessa DLC Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, se eu não me engano veio 6 carros nessa DLC Só que o total são 22, então eles vão liberar mais carros ainda, tá ligado mano? Então eu quero fazer o teste com todos esses carros aí, beleza mano? E só vamos pai Agora vamos chegar ali no Cassino, vou mostrar pra vocês como que é internamente né? É, eu já entrei no Cassino né? Pra poder mostrar pra vocês o apartamento Então eu acabei perdendo a Catscine né? A Catscine de quando você entra Se eu conseguir achar a Catscine aqui guardada no meu PC, porque eu filmei né? Se eu achar guardada aqui no meu PC, vou colocar um pouquinho antes Pra vocês verem como que é quando eu entro no Cassino, como que o pessoal te trata, tá ligado? Eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Se eu não achar, me desculpe né mano? Porque eu acabei perdendo Mas eu vou tentar procurar aqui e colocar pra vocês verem como que é, beleza? Como os caras te recepcionam né mano? Abre a porta pra você e tal Bom, já vamos chegar igual o Magnat também, a gente já chega aqui e pá Vamos parar o carro aqui naquele estilo ó, com a nave do ano E vamos descer aqui ó, e se você tá ligado que a gente tá com o... Ó, esse bonezinho aqui eu comprei lá no Cassino, beleza? O meu... os meus brincos eu comprei no Cassino E é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também, beleza? Que é a parte de roupas que dá pra você adquirir aqui no Cassino E aí meu parceiro ó, toma cuidado com o meu carro hein tio O bagulho ali é 2 milhões e meio hein Que esse cara que comprou um carro mais caro na vida e aí começa a ser achado, tá ligado mano? Bom galera, tá aqui ó, Cassino Resort Aqui a gente vai escolher se a gente quer ir pro nosso apartamento, que é o Penthouse Ou no Cassino, eu vou no Cassino, vamos lá Vamos entrar aqui no Cassino Tá carregando aqui E vocês vê mano, pra quem assistiu o meu vídeo anterior Se você não assistiu, assiste lá Eu comparo né mano, do jeito que ficou esse Cassino novo com o Cassino antigo Eu coloquei uma fotinha do antigo lá pra vocês verem que não tem nada a ver com esse novo aqui Bom galera, estamos aqui na parte interna né mano Você já tá vendo que o bagulho é bem luxuoso mesmo Tem um monte... tem duas telonas de LED aqui Que é... é... Meio que mostro... Nem não né mano, tá mostrando vários diamantes caindo Só que tá mais aí ilustrando né mano É lógico que não é verdade Aí é tipo, os caras fizeram uma animaçãozinha, colocou lá Pra ficar caindo né mano Mas imagina só, você entra no Cassino e tipo, é diamante que tá caindo Pô, o tamanho desse diamante, o bagulho é gigante assim mano Ia ficar milionário, trilionário, não sei o que Bom, aqui a gente tem um... o maluco que conversa com nós né mano Os recepcionistas aqui E a quebrada Perdeza, ó Pressione E para acessar os serviços da recepção Vamos ver Olha lá, meu nível de afiliação é VIP Como eu mostrei pra vocês, que eu comprei né, no vídeo anterior VIP Eu posso... esses dois aqui não, ó Esse daqui é o Cicrat, Cicrat Serviço de limpeza está disponível Serviço de valete disponível Você não tem veículos em estacionamento Nem na garagem... aaaah Que top mano Então galera, é o seguinte, você viu onde eu parei o carro ali na entrada né Se eu tivesse parado o carro lá na garagem Eu poderia vir aqui na recepção E falar assim, ó Eu gostaria de pegar o meu carro Eu ia acionar aqui o serviço de valete E o cara ia pegar o meu carro lá na garagem E ia parar aqui na frente Pra eu poder sair e já montar nele, ó Estilingar Da hora né Serviço de limiozinha Que é pra poder me levar em certos lugares né Porém, esse aqui não é o foco, tá ligado? O foco é mostrar pra vocês a parte interna do cassino Mano Vamos lá então, bastante pessoas né Muitas pessoas aí É... Curtindo o cassino Esse carro aqui galera É o mesmo carro que o meu Tá vendo? Esse é o mesmo Porém de outra cor Muito bonito né mano Olha só Muito bacana mesmo E eu vou tunar esse carro hein Fique ligado aí no canal Já se inscreve Compartilha com os amigos Que eu vou estar tunando esse carro aí E mostrando pra vocês como ele vai ser pancada Como de costume né Vamos vir aqui no barman E aí, aí, aí minha querida Firmeza Me vê uma... A mais braba lá Me vê a mais braba lá Faz um favor Vou pegar a mais cara Que não vai... Não vai ficar milionário agora Olha como a gente vai ousar Galera, ó 15 mil... 15 mil não 150 mil é isso mesmo? Gastei 150 mil reais nesse bagulho aqui? Eu não vi direito É 150 mil mesmo galera? Deixa nos comentários Eu não vi direito lá Caraca Se for 150 mil reais Um bagulho desse aqui Ô louco Olha aqui Olha a ousadia A gente ia pagar 150 mil reais Numa garrafa dessa Se for 150 mil reais mesmo Que eu não virei lá o valor exato Pra quê? Pra fazer isso aqui galera Pega a visão Chacoalhar ele Olha isso aqui mano Ó Ó o dinheiro indo pro saco Ó Ó Vamos fio Aê Uhu Aê ó Dinheiro embora Aê malandragem aqui ó Ostentando tudo rapaz Aí sim tiozão Aí o bagulho é louco hein Ó Cê tá doido Aí depois toma o último O golinho que sobrou né Já era Bem fraquinho né mano Suave aí ó Vambora que daqui tá suave Vambora Eita Tremeu tudo aqui Bateu twin Eita bateu twin Cê é doido Vamos esperar a brisa passar aqui galera Aê passou Passou a brisa Ficamos meio mongolão aqui ó Eita Caraca mano 150 mil reais Pra fazer isso daqui ó E já era Acabou 150 mil reais Bom galera Essa roleta aqui A gente pode rodar ela Uma vez por dia Beleza Agora eu não sei Se é uma vez por dia No jogo Ou uma vez por dia Na nossa vida real mesmo Porém Eu rodei ela uma vez ontem E eu não pude rodar de novo Então hoje eu já posso rodar E aqui a gente pode ganhar Vários brindes No caso de ontem Eu ganhei uma Uma camisa né Que caiu naquele Clothing ali Ganhei uma camisa Uma roupa no caso A gente pode ganhar veículo Pode ganhar É RP Que no caso de pontuação Ó lá Ganhar 50 mil Ó tá vendo Pode ganhar muita coisa aqui Qual que é o valor mais alto Que tem aqui mano Deixa eu ver 50 mil Pelo que eu tô vendo aqui É 50 mil reais O valor mais alto Mas vamos lá Vamos rodar aqui galera Aí Olha lá Você só pode girar a roda Uma vez por dia Volte amanhã Para jogar de novo Então quer dizer que ainda Como ontem eu rodei Na parte da tarde Então não deu um dia exato ainda Então eu não posso rodar Então quer dizer que é um dia Na nossa vida mesmo Beleza Na vida real Aqui galera A gente tem várias máquinas De caça nick É caça nick Fala né mano Vamos jogar aqui Pera aí ó Fama ou desgrama Combine três símbolos Ou um ou dois Microfones no caça nick É caça nick mesmo Olha lá Caça nick Para receber o prêmio Correspondente Se a combinação For de três microfones Você pode ganhar um prêmio Adicional ao girar a roda De bônus Os pagamentos exibidos Na frente da máquina Você baseia na aposta mínima Da hora Taxa de redor No jogador 98,7% Vamos lá Vamos jogar aqui Para vocês verem como que é Eu não manjo muito Nesse tipo de jogar Mas vamos mexer A regra A gente aperta o botão ali Aposta máxima Vamos apertar o tab Eu quero apostar a máxima O maior valor que dá É Deixa eu ver aqui Clica enter para jogar Vamos lá Vamos jogar Vamos ver Vamos ver se o Nye ganha Uh Perdi E galera Para a gente estar jogando isso aqui Tem que comprar a ficha Tá ligado Tem que comprar a ficha Vamos dar um enter de novo Vamos jogar mais uma aqui Eu vou mostrar outros lugares Que dá para se divertir também Mais uma só Só mais uma Esse daqui é viciante Se esse daqui é viciante No jogo Imagina na vida real Opa Ganhei alguma coisa ali Você ganhou 50 fichas Que da hora Ganhei Perdi duas Ganhei 50 fichas Pega a visão Então aqui Essa parte aqui E aquela parte lá São as mesmas coisas Mas no caso Eu tenho 62 mil fichas ali Se caso você não tiver ficha O que você vai fazer Você vai ter seu dinheiro do jogo E tal Você vai vir aqui Nessa recepção aqui Nessa bilheteria aqui E fala Moço tudo bom Gostaria de comprar ficha Aí aqui você vem Adquirir fichas Você vai mudando para o lado Eu vou colocar só 230 Porque eu já tenho um monte lá E esse aqui vem aqui Dá para trocar as fichas também Que da hora Bônus de visitante Aí Peguei Ah o bônus de visitante Me rendeu mil fichas Rapaz Da hora Deixa eu ver aqui Como é o esquema de trocar ficha Vamos trocar 10 fichas Deixa eu ver Como funciona aqui Ah lá Menos 10 fichas Mais 10 reais Para mim 10 dólares no caso Então é nesse esquema Galera Acho que 1 dólar Vale nenhuma ficha Uma coisa assim Deve ser né mano Mas por exemplo Se eu ganhar Você que não tiver muito dinheiro No caso eu tenho muito dinheiro aqui Tá ligado Mas caso você não tiver um dinheiro Aí você vai lá e joga No joguinho aqui E acaba ganhando um dinheirão brabo Você vai ali E troca por grana Tá ligado Troca as fichas Por grana Demorou Então dá para você Você render um dinheiro aqui também Só que você tem que ter sorte Tá ligado né Vamos descer aqui Eu quero achar a parte Que é um pouquinho Eu sou meio perdido Nessa parte aqui Mas Ah Essa parte aqui É uma parte que eu queria mostrar Para vocês Que nem eu vi ainda Ontem eu vasculi esse daqui E não achei esse lugar aqui Galera Vamos jogar também Nessa parte aqui Ele tem o esquema de jogo De cavalos E a segurança Fermeza mano Naquele pique Tranquilidade E aí tiozão Firme e forte Vamos lá galera Esse daqui eu quero jogar Esse daqui eu quero jogar Ó Inside Track O objetivo de Inside Track É selecionar o cavalo virtual Que ficará em primeiro lugar Na corrida Jogue por conta própria No evento Ah blá 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 Beleza Beleza Cada corrida Consiste em dois favoritos Beleza Então vamos lá Vamos testar galera Vamos jogar Aqui é aquela corrida De cavalos Porém aqui é virtual Né mano Pressiono para fazer uma aposta Pressiono para sair Então vai Vamos fazer uma aposta Aqui ó Vou apostar Evento começa em quatro minutos Evento principal Jogue com outros Eventos unidos Jogue sozinho Não vou jogar esse aqui ó Ah não é Daqui quatro minutos Vou jogar sozinho então Vamos lá Vou jogar sozinho Só para mostrar para vocês Senão vai demorar quatro minutos lá E tal Né mano Vamos escolher qual vai ser Nosso cavalinho aqui mano Ah deixa eu ver Esse daqui ó Ah 21 barra 1 Eu vou apostar Mil fichas nele Pagamento Caralho duas Mil duzentos fichas Orra Vamos lá né Vambora Vamos ver Essa eu quero ver Vamos lá cavalito Eita Estou perdendo Dois está ganhando Não Não man Vamos lá E está vindo Vem Vem Vai embora Aí ó Está vindo ó Está vindo galera Caraca meu irmão E está vindo ó Vambora Fion Vai 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 Eita Vai dar ruim ó Eita já era Eita Perdemos Orra Olha o cavalo black ó Nossa Perdemos galera Que merda meu irmão Vamos postar de novo Agora vamos postar novamente aqui Vou postar no cavalo No chapa Chapa quente é eu né mano Chapa quente é eu no caso Ou não Textão da rede Não Chapa quente Vai porque está com o nome Chapa quente viado Xarope Ó Vou postar no chapa quente Então Aí chapa quente Eu vou até postar dinheirão 15 mil Eu vou postar Vambora 15 mil fichas No chapa quente Vambora chapa quente Caraca meu irmão A gente não vai perder hein galera Vamos lá chapa quente Eita Já era Anda perdendo 15 mil fichas Esse bagulho meu irmão Já era Chapa quente ficou para trás 15 mil fichas Foi para o belelé Olha o chapa quente ali Já era Já era chapa quente Já era galera Perdemos Vou parar de jogar Senão eu vou acabar perdendo dinheiro Você está ligado né mano Enfim É assim que joga galera Cara eu gostei Porque o cavalo tem o nome De chapa quente Gostei disso daí Chapa quente É o personagem que eu usava Na série do RD Tá ligado De vida do crime Bom galera Isso aqui Então eu mostrei pra vocês A parte dos cassinique Agora a parte dos cavalos Aqui Olha o vestibum Olha o vestibum Com barba Essa é a parte aqui galera Que a gente pode jogar O esquema de cartas também Tanto aqui né Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Eu vou jogar um pouquinho Com essa mulher aqui Eu não sei jogar Esse tipo de poker No caso né Eu não sei jogar Eu estava aprendendo Na vida real mesmo Eu parei Vamos lá Vamos jogar aqui ó Aposta máxima 5 mil fichas Vamos lá Inicia fia Vamos embora Vamos ver se nós ganhamos alguma coisa Ontem eu fiquei jogando aqui Aleatoriamente Ganhei 20 mil fichas Tá ligado Vamos lá Esse daqui Isso Vai Vamos embora Manda as cartas aí pra nós Vamos ver Então galera Dá pra você se divertir Tá ligado Dá pra você jogar Um jogo No jogo Entendeu Jogar um jogo No jogo Dá pra você fazer isso Oh Ganhei ó 20 mil fichas Pra mim rapaz Apostei 5 mil Ganhei 20 mil Tá vendo É muito legal Vem Vamos embora Então vamos agora no outro Pra vocês verem Aquela mesa está lotada E essa mesa aqui Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho Se você tiver com seus amigos Dá pra vocês todos Sentar aqui e jogar Eu acho Viu mano Eu não tenho muita certeza Disso ainda Mas eu vou fazer um teste Futuramente Beleza Esse aqui é da roleta Beleza mano Fiquei feliz Ganhei 20 mil fichas Bacana demais Vamos lá Aqui o que a gente vai fazer Aqui eu vou solucionar Onde eu quero que Onde eu acho que a bolinha vai cair Vamos botar então No número Na minha idade Minha idade aqui Vou postar esses daqui Aí Beleza Vamos postar esses daqui Vambora Aposta máxima E manda a bola Rapaz Pera aí Deixa eu ver aqui Aí Pegidão Agora eu não lembro Se é pegidão Como que faz aqui Aí já tá rodando Já tá rodando Vambora Olha lá Gastei 500 fichas Vamos ver agora Onde vai cair Rapaz Número 26 26 foi postado hein 26 foi postado Deixa eu ver Você ganhou 90 fichas Olha Ah mas aí se for ver Eu gastei muito né mano Eu gastei 500 fichas E ganhei só 90 Então o certo é você postar uma vez só Senão você sai no Tipo Eu postei mais né Coloquei mais números Pra ter mais chance maior Porém eu perdi Mesmo eu ganhando 90 fichas Eu perdi Tá ligado Então é nesse estilo aí galera Dá pra você se divertir aqui também Aqui é o mesmo esquema Mesmo esquema Porém acho que aqui é só Ah Lembrei Aqui não é questão de VIP galera Aqui O que que acontece Lá São apostas até um certo valor No caso 5 mil fichas E tal Vamos pôr uma base Aqui são já maiores Aqui é papo de 15 mil 20 mil Aqui já é um bagulho Pra você apostar bem caro mesmo Vou até mostrar pra vocês aqui Aqui ó Vou até mostrar pra vocês aqui Pra vocês verem que a aposta aqui Ela é muito cara Aqui é absurda Aqui é pra você gastar dinheiro mesmo Mano ó Aposta maior 30 não 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 30 mil fichas Eu ia fazer o teste Não vou fazer não 30 mil fichas Cara Você é louco mano Me perguntaram Se ia ter o cassino Vida real Na série E se ia ter o apartamento E tal Vai ter galera Porém a gente tem que esperar Ser liberado lá pra nós Quando for liberado lá no 5M A gente vai tá fazendo vídeo aqui no cassino Vai tá fazendo vídeo com as mansão Pode ficar tranquilo Que isso não vai faltar Beleza Bom galera Aqui é a parte das roupas Viu mano Aqui a gente Vou mostrar pra vocês As roupas que veio né Diferenciada Ó Aí ó Brincos Olha os brincos que veio aqui mano Ó Olha isso aqui ó Veio vários tipos de brinco mano Tá vendo ó Brinco de dado Brinco das cartinhas E eu vou deixar os brinco Ó E são vários bagulhos Eu peguei isso daqui Ó que legal Vou colocar o zap na orelha Vamos colocar o zap na orelha Vou colocar o zap na orelha Beleza Zap na orelha Agora gravata Essa gravata eu não vou conseguir mostrar pra vocês Porque eu tenho que tá com uma camisa No estilo terno e gravata Beleza Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês agora Porque eu tô sem camisa Mas olha os relógios ó Dá pra vocês verem Olha os relógios que chave que tem aqui mano Ó Ó isso aqui ó Tem vários relógios top Tá vendo ó E eu vou colocar esse Cadê Eu vou colocar esse aqui ó Vou pôr esse aqui Que eu gostei E essas roupas galera São compradas com fichas E não com dinheiro Beleza São com fichas Óculos também ó Os óculos chave aqui do bagulho Tá vendo Vou colocar um óculos da hora aqui Pra combinar Um blackzinho ó 2.155 fichas Braceletes Braceletes também ó Opa Braceletes do mesmo lado do relógio Esse aqui é pro outro lado mano Aqui ó Tá vendo Mas o bracelete eu não vou pôr não Vou deixar o relógio mesmo E o chapéu né Que eu comprei esse boné Aí tem esses outros modelos aqui ó Tá vendo E tem até a aba pra frente também ó Vai cair agora daqui a pouquinho ó Pera aí Aqui as abas pra frente Tá vendo Porém eu gostei da aba pra trás Então adquiri aquele lá Beleza Então esses daqui São as roupas que veio né Que eu saiba São essas Essas partes de roupa Que veio aqui nessa DLC Beleza mano Galera gostaram dos vídeos Deixa aquele like pra fortalecer Compartilha com seus amigos Não deixe de De escrever aí No comentário Se vocês querem que eu continue né Que eu trago os carros tunados né Fazer os testes Até mesmo fazer umas competiçãozinhas Depois que a gente turnar todos né Chamar um parceiro meu que é o Wanted E fazer aquele rachinha maroto Aqui no modo online mesmo Beleza Então galera Tamo junto Até o próximo vídeo Fui Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei Mano só eu sei